Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos Salmos 141 e 142. E que nessas orações todos nós possamos encontrar todas as proteções divinas enviadas por Deus, sobre nossas vidas, que assim, sejas, amém. E o que representa o Salmos 141? Vejamos. O Salmo 141 é uma oração por orientação e proteção. O salmista começa com o apelo à aceitação de Deus, versos 1, versículo 2, implora para que sua linguagem seja pura, versos 3, versículos 4, expressa o desejo de ser censurado pelo justo e de não receber enganosa bajulação do ímpio. As pessoas também perguntam. O que significa o Salmo 141, versículo 2? Resposta. A tradução literal da passagem é, em que minha oração seja estabelecida por incenso diante dos teus rostos, e o levantamento das minhas mãos para a oblação da tarde. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 141 1, Senhor, a te clamo, escuta-me, e inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a te clamar. 2, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. 3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, ou guarda à porta dos meus lábios. 4, não inclines o meu coração a coisas mais, a praticar obras mais, com aqueles que praticam a iniquidade, e não como a das suas delícias. 5, vira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. 6, quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. 7, os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura como se alguém fendera e partir a lenha na terra. 8, mas os meus olhos te contemplam, ó Deus o Senhor, em te confio, ó não desnudes a minha alma. 9, guarda-me dos laços que me armaram, e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. 10, caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 141. E seguimos para leituras das orações dos Salmos 142. E o que representa o Salmos 142? Vejam. No Salmos 142, o salmista Davi revela a grande dor e angústia de alma. A causa desse sofrimento é a implacável perseguição de seus inimigos. Contudo, a esperança inabalável que é característica dele, sempre aparece, por isso diz, enquanto o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 142. 1, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. 2, derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. 3, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. 4, olhei para a minha direita, e vi, ou mais não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ou ninguém cuidou da minha alma. 5, a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio, e a minha porção na terra dos viventes. 6, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. 7, tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome, os justos me rodearão, pois me fizeste bem. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 141 e 142. Pessoal, continuem se inscrevendo no canal no Youtube. Precisamos muito das inscrições de todos vocês, para que possamos bater a meta de mil inscritos, pois só assim, podemos dar continuidades, nas narrações das orações dos Salmos, em pró das pessoas que precisam de orações, para se libertar-se dos momentos de aflições. Contamos com todos vocês, amém. Eu fico por aqui, e que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.